Como está? Eu sou o doutor Fernando Lemos, coloproctologista do Rio Grande do Sul, especialista das doenças do intestino, do reto e do ânus. E neste vídeo eu quero falar sobre um assunto extremamente prático, eu diria talvez um vídeo de utilidade pública, que eu vou falar em relação dos medicamentos mais utilizados do mundo, que é o paracetamol ou também conhecido como o nome da substância de acetominofem. Se você em algum local ler ou ouviu sobre acetominofem, é o mesmo paracetamol. E quais são os nomes comerciais mais conhecidos deste medicamento ou desta droga, como nós poderíamos chamar, porque como nós chamamos as medicações, o mais conhecido dele é o tilenol. O tilenol nada mais é do que o paracetamol. O tilenol é o nome fantasia. Como também tem o nome o dôrico, que é o paracetamol. Como tem também o anador, que é o paracetamol. Como existem inúmeros medicamentos que têm associações, remédios para rinites, para gripe, por exemplo, Naldecon, tem o paracetamol. Resfenol, que é muito vendido, tem paracetamol. Muitos outros antigripais, que você vai dar uma larginha ali, diz paracetamol. Em resumo, ele é estudado há muito tempo, tanto na Europa, em todos os países da Europa, como nos Estados Unidos. E ele é tido como o analgésico e antipirético, ou seja, remédio para febre, mais utilizado nesses países, ou nesse continente europeu, poderia dizer assim. E eu me atrevo mais, ele é o analgésico mais utilizado no mundo todo. Ele é muito, muito utilizado em larga escala em todos os países do mundo. Na imensa maioria, com raras exceções, ele é vendido sem receita. Ele é vendido em forma de gotas, suspensão para bebês, para crianças, para adultos, que é o nosso principal foco aqui, a principal apresentação do Tilenol, vamos usar o nome mais comum, fantasia, do paracetamol. Ele é vendido em forma de 500mg, ou 750mg. Tem alguns países europeus que estão vendendo agora o Tilenol, ou o paracetamol, com 360mg, uma dose um pouco menor. E nos Estados Unidos começaram uma vendagem do paracetamol de 1g. Mas foi, na maior parte dos países, foi descontinuado. Mas em algumas farmácias você ainda encontra o paracetamol de 1g lá nos Estados Unidos. Nunca confunda paracetamol com ácido acetil salicílico, que é o AS, a aspirina, e nem com a dipirona, que é a novalgina. Eu estou dizendo isso, parece algo óbvio, mas eu tenho muitos pacientes que conversam comigo e diz o Tilenol, o paracetamol é a mesma coisa que dipirona, que o AS, não são coisas totalmente diferentes. O paracetamol, que nós estamos falando, ele não tem efeito nenhum anti-inflamatório. O paracetamol tem efeito apenas analgésico e também para baixar a febre. Qual é a dose máxima? Isso eu gostaria que vocês guardassem muito isso. Eu falei que a apresentação mais comum é de 500 e 750mg do paracetamol. A dose máxima, máxima tolerável, são 4g por dia. Muitos locais de estudo já estão sugerindo que a dose máxima do paracetamol não deve passar de 3g por dia. Eu gostaria de dizer para vocês, antes de nós falarmos também a parte mais importante deste vídeo, que o paracetamol é sim um medicamento seguro, ele é um medicamento sim confiável, ele é um medicamento muito estudado, eu não estou aqui para dizer que ele não deve ser usado, que é um péssimo medicamento, não é isso. Ele foi descoberto, pessoal, em 1899 na Alemanha. Só que ele só começou a ser comercializado em 1955, começou no Reino Unido e o nome mais comum lá do paracetamol, lá como nós, aqui o mais comum é o Tilenol, lá é considerado o chamado Panadol. Assim que ele começou a ser vendido o nome fantasia, o nome comercial do paracetamol, Panadol. E o objetivo do vídeo, o principal, é o que eu vou falar a partir de agora. Quais os cuidados, quais os riscos do uso deste analgésico tão famoso, tão conhecido, que tem na maior parte das casas brasileiras, tem pelo menos uma cartelinha de paracetamol ou de Tilenol em casa. Quando eu pergunto para os pacientes, que remédio você tem em casa para dor? Eu diria que 80% dos meus pacientes, doutor, eu tenho paracetamol em casa. Os outros 20% ficam numa aspirina, num dor fleques, numa dipirona, numa novalgina, mas a imensa maioria é o paracetamol. Vamos começar. Primeiramente, nunca utilize mais do que 10 dias o paracetamol para dor. Nunca. E se for para febre, nunca passe de 3 dias. Vou repetir. Nunca use para dor mais do que 10 dias ininterrupto, direto, o uso do paracetamol. E não use mais do que 3 dias para febre. Para febre, se bater 2 dias e não resolver, tem que procurar um especialista, um médico, para descobrir o porquê dessa febre. Em relação à parte digestiva, o paracetamol é ruim para o esôfago, esofagite, para gastrite, para úlcera, para o intestino, tranca o intestino, não tranca o intestino. Olha, para estes órgãos que eu citei, o paracetamol não tem efeito nocivo quase nenhum. Ele não ataca o estômago, ele não ataca o esôfago, ele não ataca o intestino delgado, nem o intestino grosso. O grande problema do paracetamol chama-se fígado. Acima da dose máxima, 4 gramas. Outros estudos antigamente diziam 6 gramas. Só que a imensa maioria dos estudos e pesquisas estão trabalhando entre 3 a 4 gramas como dose máxima. Acima de 4 gramas. Existe um risco muito elevado de hepatotoxicidade. O que isso aqui quer dizer, trazendo para o nosso português? Que o meu objetivo dos vídeos é falar a linguagem popular para você poder entender. É lesão no fígado. Pode dar falência no fígado, a nível de precisar de um transplante de fígado, que é algo difícil de conseguir no nosso país, e pode levar à morte. Tem muitos relatos, muitos relatos, a nível de mundo, de morte por uso excessivo do paracetamol por causa da lesão no fígado. Lesão hepática. Porque o paracetamol é metabolizado principalmente pelo fígado. Ou seja, não é via renal nem eliminado via intestinal. Ele é metabolizado principalmente pelo fígado. Então, dose excessiva, não consegue metabolizar ele como deveria e dá lesão nos hepatócitos, que são as células do fígado. E isso é muito grave e muito sério. Agora vai vir um detalhe, um segredinho que poucos médicos vão te falar. Sempre você fala que não pode tomar bebida de álcool junto com um antibiótico. Todo mundo sabe, até o pessoal do antibiótico diz, doutor, posso beber? A gente diz, não, antibiótico não pode. Ah, e quantos inflamatórios? Pode. Quantos remédios? Pode. Você não pode tomar paracetamol se você está bebendo. O paracetamol, ele não deve ser tomado enquanto você está bebendo. Então, uma coisa muito errada que fazem, por exemplo, a pessoa bebe um pouco para mais. No outro dia está com a dor de cabeça da famosa ressaca. Ah, eu vou tomar um paracetamol. Pessoal, pense o seguinte, o fígado metaboliza o álcool. O fígado metaboliza o paracetamol. O fígado não consegue metabolizar muito bem essas duas substâncias, o álcool e o paracetamol. Então, é muito errado você tomar um paracetamol para a famosa dor de cabeça da ressaca. Porque não deve ser utilizado. Aumenta risco de lesão hepática se você beber e tomar junto o paracetamol. O outro segredinho é assim, se você, que não tem relação muito com a parte de lesão do fígado, mas eu me lembrei agora, não posso deixar passar essa dica. O paracetamol, ele não deve ser tomado junto com comida, com alimentos. E muitas prescrições de colegas eu recebo, eu vejo assim, Tilenol 750, uso de 100 em 6 horas após as refeições, ou de 8 em 8 após as refeições. A média de tempo que leva para fazer o efeito paracetamol é na média de 30 minutos depois que você toma. Se você tomar ele com comida, pode chegar a 1 hora e 15, a 1 hora e meia, até 2 horas. Ou seja, paracetamol, ele não é muito bem absorvido se você comer junto. O interessante é tomar uma meia hora antes de comer ou uma hora após você se alimentar. Eu fiz apenas um adendo para não me esquecer esse detalhe muito importante. Então, para resumir esse item, que talvez é o mais importante, paracetamol, dose excessiva da lesão no fígado, lesão grave. Outro detalhe, cuidado o uso prolongado da associação do paracetamol com a S, com aspirina, com o somalgin. Não estou dizendo que não pode utilizar o uso prolongado. Por quê? Aumenta risco de lesão no rim. Aumenta muito a concentração plasmática e dá lesão da nefropatia, da lesão renal. E tem alguns estudos sugerindo que o uso prolongado do ácido acetil salicílico, que é o AES, com o paracetamol, tem induzido tumor renal e tumor na bexiga induzido por medicação. Outro detalhe, cuidado o uso continuado e crônico de anti-inflamatório junto com o paracetamol. Anti-inflamatórios, alguns exemplos como os diclofenacos, cetoprofeno, etodolaco, celecoxib, esses famosos, volta em, cataflã, flancóquia, esplofenite, todos os anti-inflamatórios. Cuidado usar muito tempo junto com o paracetamol. Por quê? O uso concomitante faz aumentar em 50% a concentração plasmática do paracetamol. Pensa comigo, paracetamol é metabolizado no fígado. Se você está tomando algo que aumenta a concentração plasmática, se você toma uma dose menor, tem mais chance de dose menor da lesão hepática. Então, cuidado o uso prolongado de paracetamol e anti-inflamatórios. Agora, dois detalhes muito interessantes para poder finalizar o nosso vídeo. Duas coisas que são muito pouco faladas, talvez muitos poucos colegas sabem, são coisas, eu não estou dizendo que isso é algo definitivo, mas estudos estão sugerindo muito, dois detalhes muito importantes. O primeiro, pessoas que usam paracetamol de forma crônica. Eu conheço pacientes que tomam paracetamol quase todos os dias, que usam o tilenol quase todos os dias. Está descobrindo lesões no sistema nervoso central. São pessoas que estão com dificuldade de tomar decisões. E são pessoas que ficam insensíveis ao prazer. Dá uma apatia emocional. E principalmente essa dificuldade de você saber o que fazer, a tomada de decisões. E pessoas que estão relacionando, às vezes, uma falta de interesse, até misturando um pouco de depressão, não tem vontade de nada. E você vai investigar, a pessoa usa crônico uso do paracetamol. E o outro detalhe muito importante, os estudos estão sugerindo que o uso de paracetamol durante a gestação aumenta o risco no feto de ter autismo e transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, que é o hiperativo. Isso não é algo definitivo, não está o martelo batido, mas muitos estudos estão sugerindo isso. Porque um dos medicamentos que os obstetamol sugerem durante a gestação é o paracetamol. Sempre nós sugerimos isso. Eu não sou obstetra, mas eu posso tomar um tilenol, um paracetamol, você pode usar. Só que estão relacionando o uso muito contínuo ou em grande quantidade de paracetamol na gestação com autismo e com hiperatividade. Informações importantes, informações graves, ajuda a compartilhar esse vídeo. Resumo de tudo. Paracetamol é um medicamento seguro, só que como ele é vendido de forma livre na maior parte dos países, você tem que ter todo o cuidado. Passa essa informação para os seus familiares, para os seus amigos, para os seus filhos. E eu agradeço mais uma vez a nossa audiência no Planeta Intestino. Quem não se inscreveu no nosso canal aqui no YouTube, clica aí em inscrever-se. Se você também puder dar uma curtida, nos ajuda bastante para a gente poder manter esses vídeos aqui. E também tem um sininho aí que você pode acionar. Esse sininho que está aí se você acionar é para você receber aviso em primeira mão de vídeos novos. E até o próximo vídeo.